MÚSICA 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 Você vai pagar sua irmã para o juízo. Você vai pagar ela com 29 milhões. Você vai pagar ela. Eu vou pagar ela. Você vai pagar ela com 29 milhões? Eu vou pagar ela. Você vai pagar ela com 29 milhões? Sim. Você vai pagar ela com 1 milhão? Sim, eu vou pagar ela. Você vai pagar ela com ela? Eu também amo ela. Eu não sei. Ela vai dormir. Deus não. Sim, sim. Antes de sair. Eu tenho o augurante de vontade. Vamos. Tire de cantar você. Faz a carratada em 20 milhões. Pai-tire de Prophet e ele não vai pagar ela com uma das robras. É sua filho do uma oficina você. Ela vai pagar a supre OVER. Não se preocupe, não se preocupe. Se não, não se preocupe, o que você vai fazer? Você vai pedir uma mulher que você ama. Você vai pedir para a prisão e você ganha 30 milhões para ela. Você vai pedir uma mulher que você ganha 29 milhões. Como você vai fazer? Ei, o que você vai pedir? Eu vou pedir. 29 milhões. 29 milhões. Você não tem que ir embora. Eu estou sério. Eu estou sério. Você sabe que eles dizem que... Não se preocupe. Não se preocupe, eles dizem que... O amor é muito diferente. O amor é forte. O amor. Se você tem o amor, você pode fazer mais do que isso. É isso. Então, se o amor não está aí, você vai pensar sobre isso. Mas se o amor está lá, por que não? Você pode fazer mais do que isso. É isso. O amor é muito difícil. Você quer dizer que... Você vai pedir uma mulher que você ganha. 20 milhões. Você ganha 30 milhões para ela. Você ganha 30 milhões para ela. Você ganha 30 milhões para ela. Você ganha 30 milhões para a prisão. É isso que eu entrei que você ganha 29 milhões. Você ganha de uma mulher? Por isso, Lagos. Lagos é meu irmão. Um erro não, 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 não. Mano, isso aqui é o Bini Boi. Vai para o Sars. Você quer o Advar, Sabe? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ugo Gribilha, tchau. Eu não conheço a primeira vez. Você ganha R$30 milhões, ganha R$29 milhões. Por que crime ela comete? Por que crime ela comete? Por que crime ela comete R$29 milhões? Por que crime ela comete? Por que crime ela comete? Por que crime ela comete R$29 milhões? Não, estou ganhando R$30 milhões? Quando eu só tenho R$29 milhões? Olha, cara, eu estou ganhando R$29 milhões, para minha própria mulher. Ah, come on. Se você diz que ela não errou por mim, eu acho que não hurra. Mas se ela não errou por mim, eu acho que não. Eu posso escolher a R$30 milhões porque esse R$100 milhões pode ser mais que esse R$100 milhões? Não. Isso é bem. Isso é bem. Não, não vai ser mais longo. Quanto tempo você não tem a fazer? Ah, pai, não vai ter tido. Não vai ter tido. Não vai ter tido três anos. Não vai ter quatro anos. E não vai ter uma milhão. Aí você tem o sinal, e uma pessoa põe 30 milhões, não vai ter o sinal. E aí você diz que a condição é esse. Precisa de 29 milhões. Vai pagar sua mãe. Meu cara vai pagar. Por favor. Não vai pagar a bilhão. Ah, isso vai ficar em casa. Não vai ter tempo. Não vai ter tempo. A gente não vai ter dinheiro. A gente não vai ter dinheiro. A gente vai ter dinheiro. A gente vai ter dinheiro. Ah, não vai ter dinheiro. Olha, pai. Ah, pai. Não vai ter dinheiro. Por que você não vai ter dinheiro antes? Por que você não vai ter dinheiro? Você deve falar. Meu irmão. Eu pego, eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro. Bom dia. Você está bem. Você está bem. Você está bem, pai. Eu quero te perguntar uma pergunta. Uma pergunta engraçada. Eu vou te perguntar. Não vou te perguntar. Quem adoraste de 30 milhões agora? Tu não é te disguado por 30 milhões. E mesmo que você pague o seu pai, ou seu pai, ou seu pai, ou alguém. Você pague o seu pai. Você pague o seu pai. O seu pai não bisse. O seu pai que se agradece por 25 milhões. Você caga? É sim, você of course para. E você pode. O do outro. Você compara porque seu pai aqui? Sim. Eu amo. Você af sem o pai. Sim. Você ama o pai? Eu não trazem seu pai. é um homem, para você iria para você. Sim. Sim. Esse homem não pode fazer isso. O homem? Quem disse ele não fez? Ele vai ter que ter a espécie de 90. Sim. Sim. Eu acreditava. Boa noite. Você dá 30 milhões. Você dá 30 milhões. Eu vou pagar sua filha, com 29 milhões de reais, para pagar. 30 milhões! Eu vou pagar minha filha, com R$29 milhões. Você não pode lembrar R$1 milhões. R$2 milhões de investimentos. Brasmoly, as R$1 milhões de investimentos, não investimentos para mim. Se, se eu holde R$29 milhões, R$460 milhões de bebês vai cumprir. Por que você está passando com tantas tais? Então, por que você não faz isso? Você não faz isso? Não, não, não. Você está chegando. A総, a総, a総. Fala, a総, a総. Fala, a総, a総. OK, seu casado, sua esposa vai te dar uma demoração de hoje! Do que sua esposa vai te dar uma demoração? Sim. Se eu sou a esposa, eu vou te dar uma demoração. Isso é a final da minha mão. Não, não. OK, sim, ok. Ok, está a総, A総. Fala de nós. Você não我要, a総. Eu não vou. Te dá uma baaㅏ грobo? Não, você é um a bege! Tá uma baa! Eu overheço um jovens depois... Você ganha uma baaげira? Você já acordou nada? Eu nunca мужi dinheiro Indigenous. Sim, agora! Você está certo? Eu estou certo, porque o homem é nada bom. O homem é nada bom. O homem é nada bom. Sim! Por que você diz o homem é nada bom? O homem é nada bom. O homem é nada bom, eu quero a minha boa boa boa. Eu quero a minha boa 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 boa. Sim! Tchau, meu amor. Olá, querida. Boa noite, boa noite. Como você está agora? Eu tenho uma boa 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 Onde está a gente? A gente vai pagar 1 milhão. Aí eles vão pagar 30 milhão para a bush que você tem. Mas dentro da 30 milhão, você vai pagar seu cara com 29 milhões. Você vai pagar? Por quê? 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 Esses olhados vão pagar a frase. Vamos lá, riper up essa família? Sim. Abra se. Ei, para a gente, vai pagar a... É isso aí? Não se não, não vai pagar a família. É isso aí. E eu vou pagar a família? Eu vou pagar a família. Você não vai pagar? Após a família? Existem aqui. Eu vou pagar a família. Eu não vou pagar a família. Eu não sei. Eu não vou pagar a família. O que você não vai fazer? Não vai ter que ver. 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 Lula vai ter que ver. Olá, meu Deus. O que você está assistindo em TV? Meu nome é MC Chaghi. Não me falo nada. 1,95. troisième- regulate, primeiro quem sabe. não vai ter que ver. ha, não vai ter que ver. Master Naja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho